Delegado, mostra aí, Julião, as imagens do Delson Castelo Branco. Muitos, eu acho que até por conta do caso Fernanda, ainda alguns questionamentos são feitos à Polícia Civil do Estado. Mas a Polícia Civil, nos últimos dias, tem mostrado muito trabalho na operação agora Praga de Justiniano, na questão do Delson Castelo Branco em um mês do bebê também, que foi verdade, do bebê. E no caso de Chilos, ainda a gente vai tratar também desse assunto hoje. Mas especificamente, por exemplo, a pergunta que todos fizeram ontem. Foi encontrado o celular, mas cadê a câmera de tal, se ele saiu pra bater fotos? Como é que a Polícia Civil tem encarado essas novas críticas? Eu não tenho visto isso como crítica, não. Agora, a questão do celular foi encontrada no local, foi recuperada pela polícia. E a câmera fotográfica, tipo profissional, está em poder da família. Está com a família? Estou repórter, então, vejo qual é a... Pela experiência policial que o senhor tem, por exemplo, as perguntas que faziam. Mas por que Teresina tem uma grande quantidade de urubus? O que é que a polícia não identificou ainda no dia, ou ainda durante alguns dias, aquela situação? Não, o local lá é um local de mata fechada. Inclusive, o próprio advogado da família esteve com a Polícia Militar e a Polícia Civil até fazendo sobrevoo de helicóptero. Daí você vê a dificuldade de localizar a questão do corpo. Você tem ali também pescadores, você tem pessoas que moram ali no entorno e que também não despertou atenção. Porque a grande questão é que o local é realmente de difícil acesso. Agora, para nós, esse aí é um fato absolutamente esclarecido. Toda a dinâmica lá do acidente já foi, inclusive, levantada pelos peritos. Todo o trajeto que a moto seguiu. Posso adiantar para vocês aqui que apareceram mais duas testemunhas, já prestaram depoimento. Ah, apareceram mais duas? E que já confirmaram ter visto o acidente, mas não viram o desfecho, que foi a queda naquele barranco que está colocado lá. Então, nós temos três pessoas. Antes era só uma, né? É. Agora nós temos mais duas que confirmaram esses depoimentos, de maneira que o fato está absolutamente esclarecido. Não tem para onde. Delegado, como é que se chegou à primeira testemunha, aquela que levou a atenção da polícia para aquele local? Trabalho de investigação da equipe. Foi feita uma série de levantamentos e também essa testemunha, ao tomar conhecimento disso, ela procurou a polícia e declarou o que ela havia visto, imaginando que podia ter uma relação com esse fato. Então, a investigação foi que caminhou para isso. Depois, o delegado Carlos César teve a vivacidade de contratar uns trabalhadores do local para poder fazer o adentramento da mata. E isso possibilitou encontrar com sucesso a questão do corpo do jornalista, o que, para todos, trouxe um alívio de poder esclarecer o que havia acontecido. E essas pessoas em que ele teria batido, ou seja, o acidente, essas pessoas podem responder alguma coisa, caso não sejam identificadas? Uma missão de socorro, por exemplo? Não, só se ficar comprovado que eles agiram com essa intenção. É muito comum, na experiência policial a gente vê muito isso, de pessoas que se envolvem em acidentes, às vezes não tem habilitação, às vezes fez uso de álcool, às vezes tem uma outra situação que envolve, aquela pessoa que acaba, mesmo em relação ao acidente, não procurando a polícia. Não é comum a pessoa se furtar da questão do acidente de trânsito, às vezes até tendo razão em relação ao acidente, mas é comum que a pessoa, às vezes, se furte a comunicar esse fato à polícia. Bom, então para a polícia isso está mais do que esclarecido, não tem nenhuma relação com outro caso, não existe nada disso? Olha, nunca houve. Na verdade, é que você tem uma parte da imprensa que não tem noção do que diz e do que escreve. Tem que ter muita responsabilidade, né? Com certeza. A atividade de comunicação deve ser uma atividade de muita responsabilidade. Inclusive se fez isso, ilação desses dois casos. Eu acho até bom que, uma vez que a Polícia Federal esteja nisso, e vai mais uma vez reforçar aquilo que nós estamos dizendo aqui, porque não há qualquer relação entre os dois casos, a não ser na cabeça de algumas pessoas da imprensa. É bom que se esclareça, justamente essa é a intenção também, de se esclarecer que não tem nada de relação num caso com outro. Foi um acidente, foi uma fatalidade, ou imprudência no trânsito por conta do excesso de álcool, não sigam informações de depoimentos que estavam com o Delson naquela noite, mas acho que tudo esclarecido até aí, né? Com certeza. Não resta nenhuma dúvida sobre o que aconteceu com o Delson, né? Dentro daquilo que a Polícia fez como trabalho. Eu queria pedir só licença um minutinho. Caroline, através do Twitter do Bom Dia, acabam de informar que um grave acidente aconteceu na Avenida Raul Lopes. Então pedi que o Sombra vá imediatamente para lá, tá legal? Bom, delegado, vamos falar agora desta grande operação da polícia. É a operação a maior do interior do Estado de todos os tempos, 27 pessoas presas até agora. Aí perguntam, mas por que essa operação, por exemplo, não acontece em Parnaíba? Está dominada pelo tráfico. Um campo maior. Um campo maior. É muito de regional para regional? Não, é muito... Não, é muito de regional.